DJ Mandrake, 100% original Oi novinha safada, o Mandrake vai mandar Oi novinha safada, os moleque vai mandar Joga sua buceta na piroca sem parar Eu na transa com essa novinha, ela vem falar de namorar Eu na transa com essa novinha, ela vem falar de namorar A Mora é o caralho, eu vou te comer e vou vazar Quando eu bota a cabecinha, você já vai gritar Quando eu bota a cabecinha, você já vai gritar Quando eu bota a piroca toda, eu não vou parar de socar Quando eu boto a pirãoca todo, não vou parar de socar DJ Mandraki tá mandando pra todas as comunidades O Mandraki tá mandando pra todas as comunidades Joga xereca com vontade Joga xereca com vontade Joga xereca com vontade Joga xereca com vontade DJ Mandraki, 100% original Oi novinha safada, o Mandraki vai mandar Oi novinha safada, os moleque vai mandar Joga sua buceta na piroca sem parar 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 Eu na transa com essa novinha, ela vem falar de namora Eu na transa com essa novinha, ela vem falar de namora Namora é o caralho, eu vou te comer que vou vazar Namora é o caralho, eu vou te comer que vou vazar Namora é o caralho, eu vou te comer que vou vazar Quando eu bota a cabecinha, você já vai gritar Quando eu bota a cabecinha, você já vai gritar Quando eu bota a piroca toda, eu não vou parar de socar Quando eu bota a piroca toda, eu não vou parar de socar DJ Mandraki tá mandando pra todas as comunidades O Mandraki tá mandando pra todas as comunidades Joga a xereca com vontade Joga a xereca com vontade Joga a xereca com vontade Joga a xereca com vontade